Tá tudo tranquilidade Tirando o tomatinho Tirando o tomatinho Toma, 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 toma Nas tristezas Cafiador Trabalhador Traumatizador Traição Traidor Terrorista Tocando o terror Mudo terra Tenebrosa temporada também Travido terceirizado Tensão também tem Tendência tá tudo tampado Dutulência tá tigar De pé troca tiro Tantas, tantas tentativas Talvez tranquilidade também tornará Tragédia, terrorismo Todo tentando tampar Tocou pro triunfo Tantas testemunhas tristes Tripulação terrestre Tempo traumatiz Tira, teima, teimoso Toma, tiro, traçante Daçado o trajeto Time todo tá treinado Tem cara, tramela Tinha tanto Traficante Tanta, tá tirando Tá tudo tranquilidade Tá tudo tranquilidade Tá tudo tranquilidade Tem talento, tem Tantos também tem Tá tirando, toma, tiro Tá tirando, toma, tiro Tá tirando, toma, toma, toma Tá tirando, toma, tiro Talarido, toma, tiro Traidor, toma, tiro Tô, tchau, tchau, tchau Tama, tchau, tchau Tama, tchau, tchau, tchau Toma, tchau, tchau Tama, tchau, tchau Tumulto terra Tentosa, tem T temporada Também Tá pinso terceirizado Tensão Também tem Tendência, tá tudo Tampado Tudulência, tá te T cleanse De pé, troca Tiro Tanta, tanta, tanto Tata te Faz Talvez tranquilidade também tornará Tragédia, terrorismo, todos tentando tabar Tão pouco triunfo, tantas testemunhas tristes Tripulação terrestre, tempo traumatiste Tira treino a treimoso, combate no traçante Caçaram o trajeto, time todo pra treinar Encaram a tramela, tinha tantos traficantes Tá tudo tranquilidade Tá tudo tranquilidade Tá tudo tranquilidade Tem talento, tem Tantos também tem Tá tirando, toma, atirou Tá tirando, toma, atirou Tá tirando, toma, toma, toma Tá tirando, toma, atirou Talarito, toma, atirou Traidor, toma, atirou Toma, toma 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 Toma